Olá, Fabrício Valencio aqui. A nossa conversa no vídeo de hoje vai ser sobre gratidão. Você, como você acompanha aqui o meu canal e outros também, certamente, talvez gratidão seja a palavra que você mais ouve em praticamente todo canal que fala sobre desenvolvimento pessoal e tal, lei da atração, coisas relacionadas, fala sobre gratidão. Agora, nesse vídeo, eu vou falar pra você como que você sente gratidão mesmo quando tudo vai mal. Porque, vamos dizer assim, sentir gratidão quando está tudo maravilhoso, mesmo assim, alguns pensam assim é fácil. Mesmo assim, algumas pessoas, mesmo quando está tudo bem, não sentem. Mas é óbvio que é mais fácil. Mas e quando não está bem? Como sentir gratidão quando as coisas não vão bem? Quando eu estou com dívida, quando eu estou doente, quando eu estou com um casamento ruim, ou quando eu quero um relacionamento e não consigo, fora de forma. Como sentir gratidão tendo essas circunstâncias, né? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E olha, pra mim, a gratidão, ela se transformou em realmente um hábito, sabe? É algo que, inclusive, eu tenho um... Do lado da minha cama, uma folha onde eu, inclusive, plastifiquei tudo com a minha rotina. E lá na minha rotina está o meu caderno da gratidão, que eu já falei algumas vezes aqui, né? Que são coisas que eu escrevo todo santo dia, que eu sou grato e uma oração também de agradecimento, né? Onde eu não peço nada, somente agradeço. Virou um hábito pra mim e é algo que eu sempre coloco ali pra me lembrar, né? Pra eu realmente não esquecer de fazer isso. E pra você também criar o hábito de agradecer, mesmo quando as coisas estão ruins, você precisa de basicamente duas coisas. A primeira coisa é uma razão pra isso. E a segunda é um método pra isso, tá? E a primeira coisa, realmente, é a razão. Por quê? Nada, a gente não faz nada se não tiver um porquê por trás. Se a gente não entender o porquê de fazer algo, a gente não faz. Então, se eu falasse, ah, seja grato. Tá, mas por que isso? Se você não souber exatamente o porquê, você vai falar, ah, eu acho que isso não é tão importante assim, ah, pode ser algo, vamos dizer assim, uma qualidade nobre, né? Se é grato, mas isso não vai mudar a minha vida. Se não tiver na sua mente uma razão forte pra isso, você não faz, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é te dar essa razão pra isso. E a gente, pra falar isso aqui, tá aqui, olha, esse livro, A Ciência de Ficar Rico, né? Do Wallace Dewaltors. É um livro fantástico. Inclusive, se você é assinante do Portal Reprogram-se, essa semana, se você não viu ainda, foi disponibilizado lá a primeira parte do nosso estudo sobre esse livro. Uma das coisas que a gente faz no Portal é um estudo completo de livros. Esse aqui é o primeiro livro, então a parte 1 foi postada essa semana. Se você é assinante do Portal, não viu ainda, veja lá. Se você não sabe o que é o Portal Reprogram-se, é o meu Portal de Desenvolvimento Pessoal. Não está com as inscrições abertas agora, mas eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser ser avisado quando as inscrições forem abertas, você pode se inscrever lá pra ser avisado, tá? Mas, basicamente, sobre a questão aqui da gratidão, é o seguinte, olha. Na página 46 aqui do livro, diz o seguinte. Quanto maior a gratidão com que fixamos nossas mentes no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos, e mais rapidamente elas chegarão até nós. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas. De novo. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas. Então, olha só, gente. Um livro que fala sobre enriquecimento e fala sobre a questão aqui da gratidão. Então, assim, por quê? Por que é importante ser grato? Porque quanto mais você é grato, mais você recebe motivos pra agradecer. E quanto mais você reclama, que é o oposto da gratidão, mais motivos você vai ter pra reclamar. Então, essa é a primeira coisa que você precisa. Você precisa querer a gratidão, querer ser grato. Então, um motivo, um motivo forte pra isso, é, como descrito aqui, você fica, quando você cria o hábito da gratidão, você fica mais perto da fonte das dádivas, tá? Então, essa é a primeira coisa. A razão que você precisa pra ser grato. Agora, como eu disse, é preciso também um método. É preciso um método pra você sentir gratidão. E o método que eu aconselho aqui pra você são as aformações. É uma das coisas que a gente mais conversa aqui. Se você não sabe o que é aformações, baixe o guia gratuito, reprograme sua mente que tá aqui embaixo. Lá eu explico detalhadamente o que é isso. Mas, basicamente, as aformações é uma afirmação em forma de pergunta que, quando você faz, você puxa a resposta que tá lá no seu subconsciente pro consciente, tá? Porque eu já disse isso aqui em um outro vídeo. Eu tenho certeza absoluta, gente, que eu, você, qualquer pessoa, tem mais coisas boas do que ruins na vida. Todos nós temos. Todos nós. A questão é que as coisas ruins, na maioria das vezes, elas gritam mais alto. Então, elas ficam aqui no consciente. E as coisas boas ficam lá no subconsciente. Então, o que é preciso? Você usar esse método pra puxar o motivo pra você ser grato do seu subconsciente. E uma afirmação excelente pra isso é Por que eu estou sentindo imensa gratidão agora? Por que eu estou sentindo imensa gratidão agora? Quando você se faz essa pergunta constantemente, A sua mente vai buscar respostas pra isso. E com o tempo, você se fazendo ou ouvindo essa afirmação, você vai perceber que a sua mente vai ficar cheia de motivos de você ser grato. Coisas que talvez estão aí ao seu redor e você talvez nem percebia, você vai começar a perceber. Porque a questão da gratidão nada mais é que isso. É uma questão de percepção mesmo. Às vezes não é nem preciso mudar nada. Só vai mudar o seu conceito. E aí, mudando o seu conceito e mudando, você sentindo cada vez mais gratidão, como foi explicado aqui inicialmente, você se abre, você está mais perto de coisas boas. E uma forma que eu criei pra facilitar esse processo foi uma reprogramação subliminar gratuita, que está disponível aqui no YouTube, que é pra eliminar sentimentos negativos e criar sentimentos positivos. E uma das afirmações que está lá nessa reprogramação é exatamente essa. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Funciona muito bem isso. Funciona muito bem. E pra provar que essa reprogramação funciona muito bem, se você não usa ainda, pra realmente mostrar pra você o porquê de você usar, eu vou colocar aqui um depoimento que uma pessoa me mandou esses dias no WhatsApp, a Fabiane. Agradeço você por isso, Fabiane, por ter enviado e por ter permitido disponibilizar esse áudio aqui pra você perceber como que essa reprogramação pode ajudar na questão da gratidão, como em diversas outras coisas também. Então, olha aí o depoimento que ela enviou. Oi, Fabrício. Eu acabei... Eu acho que... Meu nome é Fabiane. E... Acabei de ouvir o seu vídeo, que eu gosto de ouvir dirigindo, que eu presto atenção e tal. E eu tenho só que agradecer a você, viu? Porque quando eu comprei o combo lá das suas mensagens subliminares, meu pai era vivo. Faz o quê? Um mês e pouco. Quase dois... Acho que dois meses que eu comprei. E aconteceu o seguinte, eu vi que meu pai estava com dificuldade de se recuperar de uma cirurgia de catarata que ele tinha feito. E não enxergava, não enxergava. E eu achei que pudesse ajudá-lo. Realmente ajudou muito. Muito, muito, muito. E ele dizia o seguinte, que ele estava fazendo também o Ho'oponopono e ouvindo a sua mensagem para pensamentos e sentimentos negativos. E ele me agradeceu por ter passado isso para ele. E eu acredito que lá em casa somos todos espíritas, né? E a gente sabe que daqui a gente não leva nada e só leva aquilo que a gente fez e o que sente no coração. E realmente acho que a sua mensagem de reprogramação subliminar para esse tipo de pensamento negativo e sentimento negativo fez com que o meu pai se libertasse das mágoas que ele tinha. que se libertasse de tantas coisas negativas que ele tinha, ele voltou a enxergar. E no seu último dia de vida, que foi do dia 11 para o dia 12 de dezembro, ele enxergou, assim, enxergou tudo. Saiu dirigindo, todo feliz e tal. E no fim, meu pai acabou falecendo no dia 12 de dezembro por conta de uma dor de garganta, que na verdade não era garganta, era um tumor que ele tinha na cervical, uma coisa surreal, e acabou asfixiando o meu pai. Mas enfim, eu fico, lógico que a tristeza vem, óbvio, mas eu sou muito grata mesmo, porque você ajudou muito. Ajudou muito a tirar essas mágoas do meu pai e ele ia um pouco mais leve para o plano espiritual. Desculpa pelo choro, mas eu precisava contar isso para você. Pela gratidão que eu tenho, tá bom? Um grande abraço para você, Fabrício. É até difícil comentar alguma coisa, né? Quando eu recebi esse depoimento, fiquei bastante emocionado, assim, também, porque é o que faz tudo valer a pena, né? Na prática, em resumo, assim, todo o trabalho que eu faço, ele é especialmente para ouvir coisas como essa, assim, coisas que talvez eu nem imaginava, né? O objetivo, né? Ao criar essa reprogramação específica, não era esse o objetivo, mas perceber e saber o bem que isso fez para o pai da Fabiane é algo extraordinário, realmente, para mim. E é uma prova do que eu estou falando com você aqui, realmente funciona. O que você achou aqui da nossa conversa fez sentido? Deixe um comentário aqui. Se você gostou, dá um like também. Compartilha com outras pessoas que você acredita que possam ser ajudadas também com esse conteúdo. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, um abraço e até a próxima.